Senhor, Tu me sondaste e me conheces Conheces o meu deitar e o meu levantar Por onde eu irei do Teu Espírito E pra onde fugirei da Tua face E se donar as altas da alta E a brindar o espelho do mar Até a dia Tua mão me criará Tua destra Jesus verá Se o meu deitar e o meu levantar Se o meu deitar e o meu levantar A estrela minha luta Vou em paz para Ti Noite brilha como dia E se donar as altas da alta E a brindar o espelho do mar Até a dia Tua mão me criará Tua testa Jesus verá Deus me louca e louca Amém 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 Seixã Pe 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 Pe馬 Amém Amém. 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 Amém.